Hello everyone, welcome to my channel, seja muito bem-vindo! E nesse vídeo, como continuação do vídeo anterior, tá? Pra quem não viu os materiais que a gente vai usar pra fazer um bullet journal num caderno de desenho, tem no vídeo anterior, eu coloquei aí pra vocês um card, tá? Não sei que lado que vai tá, mas hoje a gente vai fazer a capa, tá? Então, o que eu pensei pra fazer a capa? Eu queria fazer uma capa em tons pastel, né? E aí eu imprimi o meu nome aqui, até um rosinha, um pouquinho pastel Pensei que ia ficar um rosa mais forte, mas imprimi o céu assim Eu recortei com aquelas tesouras de picotar, né? E vou fazer na folha aqui Eu pensei em fazer um fundo, tipo um fundo pastel, assim, com lápis de cor Pastel, e colar isso aqui em cima, né? E aí depois aqui fazer um contorno com as canetinhas pastel Então, ó, eu peguei esses lápis aqui que eu tenho pastel E essas duas canetinhas que eu vou usar Eu já deixei eles na ordem, porque eu fiz o teste de cores Pra ficar tipo um degradê, tá? Pra ficar bem legal Então, vamos lá Eu quero mais ou menos o meu nome aqui no meio Então, pra isso, eu vi mais ou menos até onde que eu tenho riscar Então, mais ou menos riscada aqui É, peraí, deixa eu pensar aqui Deixa eu pegar aqui, ó, a caneta aqui O lápis vai ficar no meio Mais ou menos até aqui Pra mais ou menos aqui, ó Então, eu sei que esse daqui é o meio Então, eu vou... Nossa, eu marquei... Ah, eu sei que mais ou menos esse daqui é o meio Então, eu vou fazer assim, ó Vou ir pintando Pra poder fazer o fundo Um fundo bem pastel Eu peguei a cor do meio Aí eu peguei a cor que vai pra cima Eu mesclo com essa cor aqui que vai no meio E não precisa pintar certinho, não, tá, gente? Pode pintar de qualquer jeito mesmo É só pra... É só pra fazer um fundo aí Pra... Pra colocar Aí você passa um por cima do outro Pra ficar bem mesclado, ó Aí eu pego de novo esse aqui que é o meio A cor que eu coloquei no meio Pra mesclar E pinto um pouquinho mais pra baixo, ó O legal é ficar bem diferente assim nas pontas Aí passo pra cima um pouco Pra ficar mais forte É pra fazer tipo um degradê, assim, de cores Aí pego a outra cor também E aí eu vou mesclando Vai pra cima Mais pra baixo Aí é o jeito que você achar que fica mais legal E aí você já deixa as cores mais prontas No seu caderno Na sua mesa Pra você não... Não ter problema, tipo, de saber qual cor é qual Aí, ó Eu fiz esse fundo Aí eu vou colar O meu nome aqui Aí eu vou passar Vou fazer de canetinha Um contorno Tá? Eu até fiz um rascunho, ó Vou mostrar pra vocês Eu faço um rascunho antes Pra ver como que vai ficar as cores e tudo mais Aí eu vou passar a canetinha rosa A rosa ou a laranja? Eu não lembro qual que eu tinha feito É... Eu vou passar a laranja aqui em volta E a rosa por cima Aí... Depois eu vejo como que eu vou fazer aqui na lateral Olha, gente Como que ficou Ainda vou colar meu nome aqui, né? E... Ficou assim Tá vendo, ó O contorno Aqui na lateral Eu resolvi fazer assim Na... Na beirinha Fazer bem contornado mesmo No... Né? Aqui na... Na parte do caderno da espiral Só que eu tô achando Que ficou muito rosado Esse laranja Com rosa Assim Eu vou ver se eu passo Um azul Ou um roxo Eu ainda vou fazer um teste Aí eu volto aqui com vocês Pra mostrar como que ficou Bom Olha como que ficou O contorno Tá? Não ficou certinho Perfeitinho Não Mas eu achei que ficou legal Essa sobreposta De cores, né? Já colei o meu nome aqui E aí eu pensei Eu vou contornar De canetinha verde Verde pastel também Tudo aqui foi canetinha pastel, tá? Meu nome aqui De... De verde Então vamos ver Como que vai ficar Pra dar um destaque Assim no nome A cola tá mais ou menos Molhada ainda Que é cola Cola bastão Que eu usei aqui Tá tipo Tá meio grudentinho Não sei se vai pegar a canetinha Ou se por conta disso Não vai pegar Não sei Vamos ver aqui Como que vai sair Aqui, ó Como que ficou Eu achei que ficou bonito É... Ficou legal Só deu uma manchadinha aqui Porque eu acho que pegou Um pouco Molhou o papel Aí a canetinha Se espalhou Mas e aqui Que ficou um pouquinho fraco Foi por causa da cola, né? Que eu tinha falado De vocês Às vezes que Enquanto tem cola A canetinha não pega Então É isso Aí agora Eu vou fazer tipo Umas manchinhas De lápis de cor Pra eu poder colocar Meus carimbos Só que meus carimbos Não chegaram ainda Mas eu já vou deixar O espacinho Pra colocar Os meus carimbos, né? Vou fazer umas coisinhas Assim de lápis de cor Bom Aqui estão Aqui está a minha capa, né? Eu fiz ela Bem um tom pastel Isso eu fiz Colocar um 2020 aqui Não ficou bem como eu queria Porque na hora Que eu fui colocar É... Eu acabei Trocando as cores Das canetinhas Aí ficou Meio aleatório Mas tudo bem Faz parte Aí eu Meio que dei um jeito aqui Aí eu fiz umas decoraçõezinhas Com a canetinha pastel Que eu queria que ficasse tudo bem Bem pastel Bem suave, né? E essas partezinhas Que eu deixei pintado aqui É pra eu colocar Meus carimbinhos Que vão chegar ainda Eu não sei quando chega Porque os correios Estão de greve, né? Mas enfim Aí assim que eu Que eles chegarem Eu mostro pra vocês Como que ficou Vai ser um carimbinho De calopsita Que eu vou colocar aqui Um carimbinho de De cupcake E um carimbinho De flamingo Então é... Vai finalizar Essa capa aqui Espero que vocês tenham gostado Gente Já deixa o like Se inscreve aqui no canal E me segue no Instagram Arroba Fer.veronesi Arroba Fada.papelaria E no próximo vídeo A gente vai ver Uma próxima parte aqui Do Bullet Journal Num caderno de desenho Espero que vocês gostem E no próximo vídeo E no próximo vídeo As weis A gente vai dar As weis As As